dando continuidade aqui ao blá 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 você virou que eu fiz primeiro com aquela coleção mais fraca agora eu vou puxar as partes que ficam mais na laterais aqui é com essa tonalidade mais escura caso vou colocando esse aqui eu estou passando assim porque ele vai ser só uma sombra uma sombra claras não é no caso ele está escuro aqui mas aquilo vai ficar mais claro negativo então aquelas aquelas sombras em que eu quando se forma o fogo mesmo tem a parte mais clara de todas ela vai ficando tanto no contorno do fogo quanto no finalzinho eu vou fazer mais escuro aqui ainda depois dessa ainda vem a parte de caneta ali viu tem algumas partes aqui que ainda não tinha eu não cheguei a fazer e dando continuidade aqui com essa coleção mais escura que vai ter uma tonalidade bem bem mais claro bem mais claro do que é outro tô achando que vou precisar até de uma outra coleção aqui olha você vê que a caneta é onde vai dar a parte é mais forte né onde vai ficar mais claro aqui olha essa circunferência aqui esse círculo onde está saindo essa chama aqui onde está mais forte a cor tonalidade a gente já pode até ver como está ficando bem é como é tô gravando aqui sem o efeito negativo vou fazer um print na imagem e mostrar como já tá ficando nesse formato aqui ó ver como tá tá viu é nesse jeito aí desse jeito tá ficando legal quando continuidade aqui você vai continuar puxando aqui com a caneta como eu já venho dizendo aqui é a partir mas nas bordas nas laterais essa parte aqui também no contorno dos olhos e da cabeça né perto aqui também na cabeça tem uma tem uma área que as chamas tá mais forte aqui não pode esquecer também essa parte dos peitos aqui que é o símbolo dele eu peguei essa imagem pela internet acredite se quiser mas eu tô sem saber quem é esse personagem desculpe aí os fãs desse personagem não sei se ele se ele tem alguma se ele é um anime próprio se ele tem um próximo personagem vou pesquisar claro né gente aqui é a ponta do dedo você deixa mais claro que é onde o fogo o bicho tá pegando tá pegando fogo bicho e fazendo aqui né agora lá os costelos fogo bicho a cintura pra você que já tem uma noção de desenho e entendeu que eu quis passar por aqui que as tonalidades vão ficando já sabe como já 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 sabe como o desenho vai ficar e depois já ter visto também aqui né como ficou a imagem até agora que ainda vai ter até o final né até os preparativos espero que tenha muita gente que é fazendo também esse desenho esses vídeos mais longos até evito colocar porque o youtube ele funciona da seguinte forma quando o canal tem uma grande retenção de público no caso se esse vídeo aqui todos assistir até o final eu vou ganhando mais créditos no youtube a máquina associa isso a um vídeo bom vídeo que todo mundo tá assistindo se tiver muito like melhor ainda então nesse caso esses vídeos que vocês vêem aí que tá em alta e tudo mais é porque eles têm uma grande retenção de público além de grande retenção de público a média de visualização deles por exemplo se o vídeo é cinco minutos e a maioria assistiu mais de três minutos quatro minutos é esse vídeo tem uma grande retenção de público ele pega média então muitos dessas pessoas assistiram até o final isso tem um grande grande respeito no caso bem eu vou pegar essa outra coleção aqui gente porque eu tô achando que esse azul ele não tá esse azul mais escuro não ficou tão legal o que você vê que eu eu fiz tô trocar de coleção mas é a mesma tonalidade porque esse outro azul que ele é mais ele é de outra marca ele é bem melhor e mais espessa tinta e tem uma tonalidade que dá um melhor acabamento do desenho espero que todos estejam assistindo até agora ainda tô aqui já fiz alguns ao vivo mas eu vou fazer um ao vivo depois que eu vou depois que eu arrumar a internet que eu vou aumentar vou aumentar aqui o depois comentar a velocidade da internet vou começar a fazer uns ao vivo aqui e ver é a opinião de vocês ao vivo de acordo com o desenho de acordo com o que for o desenvolvimento do desenho nesse caso aqui você já pode ver que o desenho já tá com a forma bacana já já tem um efeito muito bom uma coisa que eu vejo pelos comentários que muita gente não tem paciência não tem paciência de tá podendo mas gente é o seguinte tire duas horinha duas horinha no seu dia ou então no final de semana dá para você ir treinando e chegar no resultado melhor do que esse muito eu também eu sofro com essa parte de falta de tempo é meu canal ficou até parado esses dias quase um mês aí sem postar nada e eu perdi muita visualização tava com a média de 27 mil visualizações caiu para 13 e até as inscrições mesmo tinha tinha mês que eu tirava 300 inscritos no mês mês de julho tirei mil mais de mil inscritos muito bom esse mês já esse agora eu tô com apenas 240 eu acho sei inscrições no mês né mas eu não tô reclamando não tá legal tá bom bem vou passar essa outra coleção aqui ó que vocês estão vendo ela vai dar uma tonalidade mais vermelha essa coleção aqui quem não tiver é só uma mistura é só misturar o mesmo azul que eu botei antes com uma parte verde mas tem que ser um verde claro é meio complicado de estar explicando assim porque é eu não quero que você passe um verde você vai passar um verde escuro um verde claro vai ficar uma verdade muito 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 esquisito se caso você não tiver essa coleção então não faça essa parte com essa coleção deixa do jeito que tá aqui o efeito fica melhor do que se for passar uma coleção se for tá fazendo essa parte aí aqui já podemos ver aqui que o desenho tá finalizado né vou fazer só um alguns efeitos aqui é vou colocar também aqui minha assinatura e o canal para você está se inscrevendo se você não é inscrito deixa o like deixa o like espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que você tenha assistido também todos os dois quem acompanhou não deixe de assistir os outros vídeos viu muita gente chega a desenha o it a desenha o boveirinho a desenha o batman eu já fiz todos 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 esses todos esses as pessoas elas não assistem os outros vídeos já vai pedindo para desenhar é bom antes de estar pedindo assim é você dá uma olhadinha logo nos vídeos ver se tem se tiver assistam a ver dá um like comentam mas não é primeiro pergunta aí eu vou respondo uma do link opa eu esqueci o teli esqueci de bom fazer e aí 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 galera se inscreva no canal não fosse que não é inscrito deixa seu seu like deixe sua curtida e até a próxima espero que o youtube não bote amarelo também nesse vídeo estava agora com a frescura de colocar E até a próxima Tô vindo aí com uma novidade Tentando manter o canal Ativo todos os dias Será que eu consigo? Mas como eu disse, é uma novidade Então estou pensando ainda Como eu vou fazer esse caso Valeu, um abração a todos e até a próxima Abraço Abraço